E aí, você já assistiu a série da Netflix, The Playlist, que saiu aqui no Brasil também como Som na Faixa? Pois é, essa série conta a história do Spotify, como é que o Spotify foi criado e tudo mais. E tem algumas peculiaridades que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Fica comigo até o final. Salve, galera. Aqui é Nando Ramos para mais um vídeo. Se você não me conhece, acessa o meu site, nandoramos.com.br. Lá você vai conhecer os meus cursos, conhecer as minhas músicas. E falando nisso, galera, a Academia Nando Ramos, que são todos os meus cursos num lugar só, está com os dias contados. Pois é, até o final do ano eu vou continuar comercializando a academia. Virou 2023, não vai ter mais academia, tá, gente? Que é um cursão, tá? Que vai desde a composição até o lançamento no Spotify. Então, vou deixar um link aqui embaixo para você aproveitar. E quando você estiver lá no carrinho de compra, você digita o cupom NATAL40. Isso vai te dar um descontão aí para você fazer parte da academia Nando Ramos. Pois é, galera, a série é focada na criação do Spotify. Eu, particularmente, sempre gosto desse tipo de série, desse tipo de filme que conta como as empresas foram criadas, né? Então, tem aquele do McDonald's, né? Como é que é? Fome de poder, eu acho muito interessante. Tem um documentário na Netflix também sobre a criação do Google Maps, que eu também indico, tá? Não me lembro agora o nome da série, né? Mas é bem bacana também. E essa do Spotify mostra no início, gente, uma coisa muito interessante que eu passei, né? Que foi a queda, galera, e quase destruição da indústria fonográfica, tá? Que foi quando a pirataria realmente colocou em xeque, né? A indústria fonográfica, o mercado, né? Então, isso é demonstrado na série, né? O The Pirate Bay, que é aquele site que quem estava aí no início da internet comercial brasileira, 96, por aí, né? E depois, chegando ali nos anos 2000, conheceu. Porque esse site, galera, ele tinha música, tinha vídeo, tinha séries, filmes, softwares, Tinha tudo, né? Tudo, tudo, tudo pirata. E, na série, ele aparece como uma ameaça, né? Pra indústria como era, né? De fato. Só que o Daniel, ele... Como ele era desenvolvedor, né? Programador, um cara muito inteligente, ele viu que o Pirate Bay tinha uma demanda, tava todo mundo utilizando, né? Esse serviço pra não pagar mais por música, não comprar mais CD, né? Não comprar mais vinil, etc. As pessoas estavam achando muito bom, né? Por não pagar, mas, na verdade, a mecânica, o design, a usabilidade do Pirate Bay era muito ruim, tá? E eu posso dizer por experiência própria, porque eu também usei o Pirate Bay. E é exatamente como demonstra na série, né? Então, por exemplo, assim, ah, eu quero baixar uma música aí, você colocava lá a música, vinha 10, você muitas vezes baixava um arquivo com medo que tivesse vírus ali, tá? Naquele arquivo, tá? E, de fato, muitas vezes tinha. E, às vezes, também, gente, vinha um arquivo com o mesmo nome, mas não era aquela música, era um arquivo de texto, enfim, era muito ruim, na verdade, se você parar pra olhar. O Daniel estava com a razão, não era perfeito, né? Então, ele teve essa ideia, eu vou criar um player de música. Um player de música que seja rápido, que tenha todas as músicas ali, que seja bonito, fácil de encontrar as músicas, né? Bom, você conhece como é que o Spotify funciona, ele teve essa visão, né? E aí, a série conta também todos os percalços, né, galera? Porque ele não tinha ideia de que, se ele chegasse pras gravadoras e dissesse assim, cara, eu quero bolar um player, um player de música que contenha todas as músicas do mundo, né? E vocês poderiam, então, liberar pra nós o uso, vai ser todo mundo pago. Ah, aí a gravadora perguntava, né? Ah, mas quanto é que vai ser esse serviço? Não, não, o Spotify é de graça, né? Porque o rival dele era o Pirate Bay, né? E o que ele queria, gente, colocar no Spotify? Anúncio. Ele já tinha um outro site que ele tinha bolado, que tinha exatamente esse modelo de negócio, né? Que tinha anúncio no meio. Só que as gravadoras não aceitavam de jeito nenhum. Então, esse foi um ponto que é muito bacana de você assistir na série, muito legal. Cada episódio tem a história pela visão, né, pelo prisma de um dos personagens. Então, tem o sócio dele contando a história, tem a advogada que foi aqui, conseguiu resolver essa situação aí com as gravadoras, tá? Então, não vou contar muito aqui porque eu quero que você assista. Principalmente você que já me segue aqui há um tempo, tem tudo a ver com o que eu falo aqui, tá, gente? Então, tem direito autoral na série, tem empreendedorismo, tem visão, né? E tem, finalmente, o lado do artista. O último episódio é bombástico, gente. É bombástico. É um soco, um tapa de realidade do mercado. Eu concordo em 100% com o autor da série porque, no último episódio, não vou contar, tá? Mas no último episódio, ele dá a visão do artista sobre o Spotify e eu achei muito legal. Ele vai pro futuro, tá? Então, eu até achei que a legenda tava errada quando eu comecei a assistir o último episódio. Porque diz assim, 2023, né? 2023, a gente não tá em 2023, tá? Tamo quase, né? Tamo chegando. Mas ele dá uma visão do que vai acontecer com o mercado no futuro. É uma visão bem peculiar, gente, do mercado musical. E eu quero que você assista e depois volte aqui, deixe seu comentário. Vê se você concorda comigo, o que você achou dessa visão que é do artista, não é do empresário, não. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi pra te incentivar a ver essa série, tá? A ver essa série, ponderar. Tem muita coisa legal ali, como comentei, né? Tem empreendedorismo, tem visão de negócio. Tem a parte de tecnologia também, que é muito legal. Que eles passaram muitas dificuldades pra fazer do jeito que o Daniel queria, né? Que seria um player muito rápido. Ele queria isso muito rápido pra dar o player e já sair tocando a música. que isso não é uma coisa fácil de fazer, tá? Ou pelo menos não era até então. Muito legal a série, como também entretenimento, tá? Se você quer aí maratonar ela num final de semana aí é legal, porque é uma minissérie. São cinco ou seis episódios só. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Eu vou fazer um vídeo no futuro, não sei dizer quando, sobre a minha visão desse último episódio, tá? Onde aí eu vou soltar spoiler e vou avisar vocês, tá? Que vai ter spoiler dessa série da Netflix. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, dá um like se você gostou do vídeo. Se você já viu a série, deixa um comentário aqui o que você achou. E eu volto, hein, numa próxima oportunidade. Tchau.